Sejam bem-vindos vocês aqui, estamos dentro, manifestantes mortos em Luanda e assistimos, já estamos a caminho de uma semana, completou hoje uma semana, um silêncio total das autoridades. Estamos a falar essencialmente do próprio governo, da própria comunicação social que ela até é pública. Vamos olhar a televisão pública de Angola, a TV Zimbo, a TV Zimbo era patrimônio privado, agora é um patrimônio subgestão pública, no Estado nesse caso. Mas as autoridades, e estamos a falar essencialmente, olhando o líder da hierarquia governamentária, o Presidente da República ainda não se pronunciou, relativamente dois manifestantes que foram alvejados mortalmente pela polícia no dia 24 de outubro. Como é que você encara esse posicionamento na base desse silêncio? Eu não estranho com esse tipo de comportamento, eu não estranho com esse tipo de situações. Como eu já havia dito várias vezes, isso tem muito a ver com a matriz do Estado angolano, que é a matriz marxista-leninista, inspiração stalinista. E no regime desta natureza, as pessoas não têm valor, são sujeitos de quantidade, não sujeitos de qualidade. São meras estatísticas, meros números. Morreu, quer dizer, porque o respeito, o valor vida, o direito à vida, para um regime marxista, não está acima do Estado. Ok. Quer dizer, o Estado está acima de qualquer coisa. Quem morreu, morreu. Quem viveu, viveu. Quem comeu, comeu. Está a ver? Ok. Então, passa parte do princípio que quando alguém tem o controle sobre a sociedade, vai definir os critérios, vai determinar os fins. E, logicamente, ao determinar os fins, serão aqueles que vão de encontros com seus interesses em pauta. Ok. Então, deixa de ver os outros pares como seus concidadãos. Porque, numa posição do Presidente da República, deixa muito a desejar. Por quê? Porque o Presidente da República é o maior guardião da Constituição. Ele é o maior garante do respeito e aplicação da Constituição. E a Constituição diz que o Estado angolano respeita a vida. Ok. Então, por obrigatoriedade, prioridade, seria o Presidente da República fazer isso. Não faz por quê? Porque nós temos um sistema de organização social amorfo, é um sistema de organização social arcaico, que, no ponto de vista civilizacional, moral, ético, nos cria um retrocesso. Está a ver? Vou lhe dizer só. Vamos só. Nós devíamos ter o Presidente da República como um poder moderador. Está a ver? que estaria acima das quesilhas, das querelas partidárias, ideológicas, que podem ocorrer na sociedade. Ele devia estar acima. Mas o sistema que nós temos, que alguém já disse, alguns me chamam até aqui, hiperpresidencialista, faz com que o Presidente... Quer dizer, nós deixamos de ver quem é o Presidente. Se é o Chefe de Estado, se é o Chefe de Governo, se é o Presidente da República, ou se é o Presidente do Partido que domina. Está a ver? Quer dizer, é uma confusão que existe. Não sabemos quando é que o Presidente da República está a falar como o Chefe de Estado. Não sabemos quando é que o Presidente está a falar como o Chefe do Poder Executivo. Não sabemos quando é que está a falar como o Presidente... Mas, por exemplo, ele se pronunciou agora, há uns dois dias, por via de uma reunião do... Penso que é do Comitê do Burro Político. Não poderia aproveitar aquele espaço como... Não, não é aquele espaço que o Presidente da República... Nem ali ele se pronunciou. Não, mas nem devia ser ali. Em primeiras taxas, porque ele é chefe de Estado, ele está acima do partido. Um partido não pode convocar a nação. Um partido é uma entidade privada. É um conjunto de indivíduos que se reúne em um determinado ideal, uma determinada ideologia, com o fim de alcançarem o poder do Estado. Quer dizer, governar. Não é ali o lugar do Presidente da República. O Presidente da República está acima dos interesses ideológicos. Vou só dar um exemplo. Vamos só fazer uma analogia, porque nós aqui não inventamos nada. Tudo já foi criado. Nós só devíamos imitar. Mas fazemos da melhor maneira. Da melhor maneira. Por exemplo, vai na Inglaterra. É uma menorquia constitucionalista. Tem a rainha, não é? A rainha Elizabeth. Que está aqui. Aqui está o Tribunal Constitucional. Ela está acima dos interesses ideológicos. Porque são preferência temporal e transitória. A rainha é o garante. É o símbolo da tradição. O garante da aplicação do costume, da lei e dos direitos naturais. Ela é o garante do funcionamento das instituições. Do Estado. Então, embaixo aparece o governo. O governo é o quê? É resultado da preferência temporal do povo. Por via das eleições. Por via das eleições. E também transitório. E aqui está o Parlamento. Não é? Então, é nessa leve. É nesse nível. Abaixo está a administração pública. Que vai atender os cidadãos. E aqui do outro lado está o Tribunal. Os tribunais vão fazer justiça. Ele não vai definir. O Tribunal não vai definir questões de natureza constitucional. Não é do nível dela. Então, está dividido. O mesmo vamos encontrar em Portugal. Que nós gostaríamos de imitar. Portugal, o que acontece? O presidente da República. Está acima do governo. Eu não estou a ver o Marcelo Rebelo Sousa. A fazer um discurso do PSD. Numa reunião do PSD. E dizer o que devia-se fazer para o país. Ok. Quer dizer. Ela ali está vestindo a camisola. Então, deixa de ser um árbitro. Deixa de ser um poder moderador. Ok. E isso está no retroceder. Está a ver? Agora, o que acontece? É que se ele vai para aí. Que é para falar, perante o partido, que é uma entidade privada. Quer dizer que este partido está acima do Estado. Ok. Quer dizer, uma entidade privada controla o Estado. Ok. O Estado, nesse momento, está refém. Está refém. Então, você não espera haver uma sociedade harmonizada. Você não espera ter uma sociedade pacífica com esse tipo de arranjo. E isso nos cria o quê? Vai nos criar um retrocesso. Posso dizer que é civilizacional, moral, ético. Por quê? Porque quem não for do partido, quem não está naquele nível, passa a ser como se... Fazer uma analogia com o feudalismo. Ok. Deixa de pertencer à classe nobre. Ok. Passa a ser apenas um simples plebeu. Vássalo. Então, você vai se comportar, não é? Se o plebeu morreu, se o indivíduo que está fora do partido, isso não tem interesse. Porque o valor da vida, como não pertence ao partido, o valor da sua vida não é nítido. A gente não tem como levar em conta. Não sei, só para ti. A abertura do ano legislativo, no dia 15 de outubro, houve um minuto de silêncio, em homenagem ao Sérgio Lutero Rescova. Mas morreram agora dois manifestantes. Dois manifestantes. Sim. Na manifestação do dia 24 de outubro, e ainda não vemos um pronunciamento do presidente da República. Estamos a sentir um silêncio, seu Pucrão. Do próprio Estado em si. Estou a falar do Estado na perspectiva do próprio governo. E na pessoa do senhor presidente da República. E que há dois dias teve a reunião do burro político, mas não tem só considerações de pesares para essas famílias, que de alguma forma perderam seus integridos. Qual a tua avaliação dentro dessa ideia que o professor nos mandou aqui o recado, numa estruturação muito mais académica? Queria que tu tentasses desmontar. Na verdade, o bem-vinda consagrado na questão da República, hoje parece menos importante que as túnicas político-partidárias. O nosso presidente da República, não sei se realmente é presidente da República, mas não sabe se é realmente presidente da República. Ele não consegue se despedir das túnicas das cores partidárias. Por isso é que, pela estrutura de Estado, o presidente da República, estando ancorado às cores político-partidárias, o bem-vinda é aquele que tem as convicções de ideologias político-partidárias. Daí, se olhar o discurso do presidente da República, eu quero ser muito terra-terra. O presidente da República, o presidente da República, nem parece que jogou o xadrez. Mas isso não é... Por quê? Essas considerações não são muito pesadas. Eu vou ser muito coerente, mas todo mundo sabe que não somos pela verdade. Parecia mais jogador de garrafia, não de xadrez. Porque um presidente que jogou o xadrez, deve saber jogar o xadrez de Estado. Ou seja, o cidadão que foi morto é um cidadão de Estado. E, sob a sua competência como presidente, tinha de fazer esse discurso com o felo e bem, o professor Mavenda, com a veste de Estado e não no birro político. Porque, se notaram bem, o discurso do presidente da República foi mais associado à acusação. O presidente faz um discurso, despido da sensibilidade humana, reconhecer duas vidas perdidas, e depois perde tempo a dizer, a ofuscar o objetivo da manifestação. E depois não nos trouxe a solução, o que é que será feito para mitigar o que promoveu a manifestação. Perde tempo a acusar a UNITA. Esse discurso acusatório, mais uma vez, demonstra que ele não falou como presidente da nação. Falou como presidente de um partido. E, se reparar bem, Gensda, nós temos um Estado alienado. Porque o Estado continua alienado na medida em que o nosso presidente, infelizmente, valoriza a vida em função dos interesses ou alinhagem político-partidária. Se reparar bem, houve um minuto de silêncio quando morreu o ser de Rescova. Morreu, é um ser nosso irmão, morreu, todos nós ficamos sensíveis. Aqueles irmãos, só porque estavam a defender um direito, e consagrado na Constituição da República, por ter beliscado o interesse do partido que ele representa, enquanto governante, ele sente que é um cidadão não é importante, a vida de senão não é importante. E não só. Ele, reconhecendo a vida desses irmãos, para Deus, vai beliscar, porque ele é o comandante em chefe. Essa Constituição, que lhe dá 77 poderes, ele é o comandante em chefe. Se ele solidariza-se perante uma vida de dois cidadãos, ou perante a vida dos cidadãos, ele vai beliscar, porque ele é que dá ordem. Ele é todo poderoso. Logo, aqui ele está num conflito estadual, em que se ele prestar solidariedade aos cidadãos, aos cidadãos que morreram, ele vai mostrar que ele está se hipócrita. Porque todas as ordens, todos os nossos comandantes que nós temos, da polícia, da de fato, são comandantes decorativos, porque ele é o comandante em chefe. E se for a unidade, vai encontrar comandante ordene. Então, todas as orientações desses comandantes que nos matam, que nos disparam, vêm do presidente. E se olhar bem, na estrutura governativa, ele é o executivo. E o poder da polícia, o comandante da polícia, como não é de Estado, eu já disse uma vez, que é político, e quem está sob orientação política, ela obedece a ordem do chefe, com o chefe de Estado maior, o superior, que é o presidente. É deplorável que os partidos de matriz comunista ou matriz leninista, o bem-vinda não tem valor se não professar a mesma fé política, ou a mesma ideologia. Se olhar bem, por isso é que o presidente nunca se pronunciou, quando o novo jornal noticiou que morrem em Angola, 46 crianças por dia. Porque o bem-vinda, esse bem-vinda das crianças, não salvaguarda o interesse da manutenção do poder. Percebe? Agora, se morrer um militante num CAP, ele vai se preocupar, porque este aqui mantém o status quo do país que temos falido, e sobretudo do interesse político partidário. O presidente, cada vez mais, infelizmente, cota. Só está muita bandeira. Um presidente da nação tem que ser um perfil da liderança. Os dois irmãos que morreram, eles estiveram na rua, mandem-se-se, por uma conjuntura tridimensional, do ponto de vista da própria constituição. Primeiro, o direito à liberdade de pensamento, que é salvaguardado no artigo 41. Depois, o direito à liberdade de expressão, que é salvaguardado no artigo 41, e automaticamente, por via desse respaldo da manifestação, vem o artigo 47. Mas mesmo a usar três elementos, três artigos da constituição, é o 40, 41 e o 47. O 47 é o direito à manifestação, o 40 nos dá o direito à liberdade de pensamento. Mesmo a usarem três artigos constitucionais... Ué, mano, faz favor. Aí, produção, dá a falar muito alto, vai entrar no microfone. Aqui o programa é alternativo. Esse mambo não é tipo o Dernácio Bardolomeu, desculpem lá o pessoal que está lá em casa. Mesmo a usarem três valores de artigos constitucionais, foram alvejados mortalmente, não houve esse remorso, esse sentido de pesar, de chave-estado. Nos regimes, matista-leninista, a repressão, a polícia que é treinada deve ser repressiva. Uma polícia que promove o medo, ou seja, impõe o medo ao cidadão. E se reparar bem, o direito à manifestação está concelado no artigo 47 da Constituição da República. Nós, os manifestantes, fomos discutir o direito, o artigo 76, com o direito ao emprego, o Estado... Mas quem prometeu emprego? É o J-Law, prometeu 500 mil emprego. O Cota, eu vou ser muito, hoje não quero falar muito português bonito, eu sou do gueto. O Cota é tão incompetente, que continua a usar o mesmo manual político do seu antecessor, que ele dizia estar a combater, e continua a cometer erros traços, por quê? Ele está caindo na narrativa, que caiu o seu antecessor, hoje estamos a ver o mais velho, o Miala está lá, diziam que era bom elemento contra a inteligência. Ele está a usar o mesmo manual, em que ele colocou numa posição do seu anterior, é que os manifestantes estão contra si. Os manifestantes apenas estão a exercer um direito constitucional, e como em Angola, a Constituição está abaixo do Presidente, e quem invoca um artigo constitucional, este está a intentar a ação, ou está a intentar o bom nome do Presidente. Porque em Angola... É considerada uma ação de desobediência civil. Claro, e se olhar bem, o estado de calamidade que ele decretou, não suspende os nossos direitos constitucionais ou fundamentais. Ou seja, o Presidente, para suspender os meus direitos como cidadão, ele deve ter a aprovação da Assembleia. Só que hoje, como a Assembleia, o Poder Legislativo está sobreposto pelo Presidente, então, ele não tem saber do poder da Assembleia Nacional, porque ele é tudo, entende? Virou um super-homem. Ele é tudo, para ele. Por quê? Porque um terço da Assembleia Nacional, um terço dos deputados, são do MPLA, e ele é quem manda esses deputados. Então, ele não tem sensibilidade de respeitar a Constituição da República. E, sobretudo, o bem-vinda. Repare que o polícia que mata, ele foi treinado a matar para cumprir orientações. Mas esta polícia, de um tempo, de algumas vezes, quando tira a farda, é o mesmo que ele amante conosco a rua que está mal, o desemprego. É o nosso irmão polícia, que também está a passar mal, porque nós sofremos tudo no bairro. Lamentamos juntos. Mas quando usa a farda, ele é anestesiado, porque o país está bom. Então, ele tem que matar. O presidente da República, se é o presidente, lamentavelmente, o Cota é fraco. O nosso presidente é extremamente fraco, na medida em que a sua abordagem não lhe dá, dá-lhe de retirar o respeito. Porque o chefe de Estado tem que ter perfil da liderança. Quando, como é que fica uma mãe que perdeu um filho, que foi discutir o direito, consiga na Constituição da República, morre porque foi pedir emprego, e o presidente vem ao público ao invés de dizer, pelo menos uma palavra de conforto a esse povo, a essa mãe que perdeu uma filha, dois filhos, manos, falhamos, ele se limitou apenas. Como havia uma pressão na comunicação social, quando aprenderam, aprendeu-se aquele, aprendeu-se aquele, aquele jornalista, aquele foto jornalista. Mas ele, por exemplo, faz considerações relativamente aos jornalistas que foram, foram detidos. Porque jornalista tem uma pressão internacional. Uma pressão internacional, ok. Os cidadãos estão daqui. Quando se perde um jornalista, esses elementos jornalistas têm capacidade de difundir a informação, eles vão briscar a sua boa imagem. O cidadão, quando foi enterrado no Benfica, não lhe preocupa. Imagina, ele até chamou a atenção que não se pudesse repetir a pressão desses jornalistas. Mas não chamou a atenção que não se voltasse a matar cidadãos. O coto é incompetente. O nosso presidente é extremamente incompetente na medida em que ele olha a vida como uma questão vulnerável. E quando se mata um cidadão numa Constituição que não se consagra a pena de morte, nós estamos no nosso estado de Estado. O nosso Estado é cada vez um assassino, porque quem lidera o Estado é também outro assassino. O nosso presidente está a se tornar um assassino porque ele tem legitimado a ação da polícia. Quando um polícia mata uma zangueira, quando um polícia mata um manifestante, o presidente não dá a palavra de liderança, não chama a atenção. É um assassino. Porque é conivente. Ele é o comandante em chefe. E o seu tropa matou o irmão e o presidente não vem a dizer por favor, parem com isso. E ele até... Só para terminar. Ele reconhece o direito à manifestação. Ok. Repare a contradição discursiva. Ele reconhece o direito à manifestação, mas não com a condenação do polícia que matou o cidadão. Nós tivemos na manifestação, a manifestação foi pacífica. Só se tornou como se tornou quando a polícia matou o cidadão. E tem mais. Há uma ancoração muito grande da imprensa pública. A nossa imprensa são assassinos da verdade do Estado. Quem é jornalista? Onde é que acaba ele aí? Vou falar para ele. Mano, se você é jornalista, foi à escola, estudou jornalismo... Não precisa especificar os órgãos. TPA, Zimba, Zimba, agora está cada vez mais moribunda, está dentro dos caprichos do MPLA. É uma versão. É uma versão, quer dizer, uma cópia corta de uma impressora nova da TPA. Se você for fazer jornalismo, é uma profissão nobre que forma com verdade, com rigorização. Se você se coloca ao lado do opressor, você é um assassino. Porque se você capta uma informação real, chega na redação e diz assim, mano, essa informação tem que passar por uma censura do partido. Você como o elemento sério deve se demitir. Porque o jornalismo não se submete a coisas políticas partidárias, desvirtua a essência. E, para terminar, mano... Não, antes de terminar, não podes falar, mas eu ia te fazer mais uma pergunta que eu ia te dizer. Nenhum governo, nenhuma polícia consegue inibir a vontade de um povo, de uma juventude que despertou. Ok. quem inibir a vontade do povo a se exprimir vai causar repente no país. Nenhum, nenhuma polícia, nenhuma arma, nenhum pitbull é capaz de reprimir a vontade de uma juventude. Aliás, eles foram jovens, sabem? O que é que significa jovem? Nós temos sangue se esfervescendo, nós temos anseios e coisas que devem ser realizadas agora, não é amanhã. Se você me quer inibir, me exprimir, você vai arrebentar o país. Por quê? Repara, é mais fácil, me deixar como cidadão. Eu parto dos congolenses até o primeiro de maio. Vou me exprimir o que sinto, vou mostrar a minha indignação, vou gritar, depois vou para a minha casa. Quando você manda a polícia, a polícia vai beliscar o meu interesse. E quem reprime um cidadão vai arrebentar o país. J-Lo, pode decretar estado de emergência, pode pôr a polícia na rua. Mano, nenhuma polícia é capaz de reprimir a vontade de uma juventude que quer mudanças. Não existe. Todas as revoluções que se tiram no mundo foram feitas por jovens. E quando um comandante da polícia, quando um presidente desentende inibir a vontade da juventude, um dia vai se envergonhar e vai morrer como Moutu. Moutu, Foi um terreno comum, um corpo qualquer, porque depois ele desafiou o tempo. É preciso saber ler o tempo. Nós, a juventude, agora não queremos saber se a Unita fez. Vocês todos são bandidos. Aqui não é inocente. A Unita matou o tio no soio. Aqui não é inocente. A guerra que vocês dizem que ganharam não disparava bala de bolacha ou de arreboçado. Você disparava onde nós estávamos. O migo que vocês metiam a sobrevoar no ar não deitava bombas lá nas matas. Atiravam bombas onde nós estávamos. Nós estivamos na guerra. Por isso, esse outro discurso acusatório que a Unita... Mano, a juventude agora são das redes sociais, são da nova tecnologia, da globalização. Não querem saber da Unita, mano. Nós não temos água. A guerra estamos em paz há 18 anos. Não vai me dizer que eu não tenho emprego hoje porque a Unita está na cidade. Há 18 anos. Não vai me dizer que a cidade está mal porque a Unita. Esse discurso até é vergonhoso. Presidente, está da pena, meu. Deixa-me o poder. Porque se a pessoa nunca consegue governar... E vem mais um discurso bastante rasteiro que a Unita... A Unita é que vai agora aumentar a Covid, mano. Os professores que foram testados antes da aula ainda não têm resultados. Os manifestantes têm resultado. Por quê? É uma narrativa que a Unita é responsável disso. Porque os professores que foram testados antes da aula não têm resultados. Dia seguinte, os manifestantes têm resultado. É uma questão da narrativa de que os manifestantes estão a propagar o vírus. Cota, essa narrativa não pega. Crie a nova estratégia de governar o país. Governar. Esse é o vírus. Essa é a nova narrativa. Não. Porque a Unita... Cota, onde é esse amor o poder? Porque se não deixarem o poder e continuarem esses discursos rasteiros, acusatórios, o país vai arrebentar. Não Jerônimo, não Gensta, não Zidro, não. A juventude não vos quer mais. Porque vocês... Imagina o que o presidente disse. Vou terminar. O país tem responsabilidade com a juventude. A juventude também. Gensta. Essa política retórica de Aristóteles, naquele tempo da Grécia e Platão, já acabou. Hoje a política é pragmatismo, é realizar o problema, é resolver o problema. Esse discurso, porque não... Nós estamos comprometidos. Por isso que não estamos a procurar emprego. Estamos a nos formar. Alguns estamos a aprender profissões. Vocês não criam oportunidades. E não podem vir com a narrativa, porque não? A juventude tem responsabilidade. Que responsabilidade se tem a juventude se não tem oportunidade? E meu pai dizia, vou malgrado o pai. A capacidade sem oportunidade não vale para nada. Por mais competente que você seja, amado, se não terem oportunidade, nunca saberão que você é competente.